Boa noite, agora são 11 horas da noite, mais algumas notícias sobre o acidente de caminhão que aconteceu no mercado de Natal em Berlim. Até agora a polícia, os bombeiros confirmam que são nove mortos e 50 feridos. O caminhão que causou tudo isso é um caminhão da Polônia que desapareceu perto da cidade de Statin e o motorista disse que se encontrava numa situação difícil. A imprensa teve acesso a essa informação, mas não se sabe exatamente o que aconteceu, se ele foi assaltado ou se ele foi obrigado a largar o caminhão. O motorista simplesmente disse que estava numa situação difícil. O acidente no mercado de Natal perto da Gederkirche em Berlim aconteceu em torno de oito da noite, agora são 11 horas e a região está trancada, o trânsito ainda está fluindo normalmente, mas os moradores foram recomendados a não sair mais de casa. O presidente da França se mostrou solidário, disse que vai ajudar a Alemanha no que for possível, se mostrou solidário em relação a todo tipo de ajuda. E não se sabe se foi um atentado, essa informação ainda não está confirmado, não se sabe se foi um acidente, porque o caminhão entrou em grande velocidade no mercado natalino, mas não entrou de frente e a imprensa está aguardando mais informações. De Hamburgo, na Alemanha, Honeyberg.